Eu cuido do dragão Eu sou só negro Mengo, 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 mengo Raça, amor e paixão Sai da frente, me dá com o mencão Eu sou só negro Mengo, menino Mas eu estou de um negro Sou mundo negro, raça, pastor, jovem, sou guerreiro Sou nação do... Ei todos, esse está o bem-vindo, salve-me de noites Hoje vamos trazer para vocês um novo react aqui no nosso canal no Youtube E hoje vamos reagir a mais um jogo do Flamengo no Brasileirão Hoje joga Flamengo por Goianiense Eu não sei como pronunciar muito bom esse nome O Dragão, o Dragão O Dragão, exatamente Atlético Goianiense 50 contra Flamengo pelo Brasileirão do Maracanã Ele fala É, difícil é fazer calar a boca Eu ainda acredito Se hoje gana Flamengo Ele também tem um jogo menos Ganando os dois jogos Só tem seis pontos de vantagem do Galho Assim que eu acredito ainda Temos que acreditar até o final Eu acho que o Flamengo pode virar o Brasileirão Nada está Ninguém tem que dizer nada até agora, né? Falta muito Brasileirão Falta muitos jogos Vamos acreditar E se você gostou do vídeo Lembre-se muito de deixar o link aqui abaixo Inscreva-se no canal Que é mais importante Pra que o canal vaya pra frente e pra cima E também comentem o que vocês acharam desse jogo aqui nos comentários E também lembrem Seguir a Marginhotes Para as redes sociais, né? E também sempre futebol Com muito respeito para todos os times Para todas as torcidas Para todas as pessoas Que assistem aos nossos vídeos Nós sempre muito gratos com vocês Pelo seu carinho Pelo seu respeito Estamos juntos Nação Bruna Negra E vamos diretamente com A Real do Jogo Vamos, Mingao Já tem gol? No Gabi, gol! Já mesmo começa o jogo Acabou sem guia do Gabi Vai começar o jogo Flamengo contra Atlético Goianiense Goianiense Hoje temos que comer dragão, né? Sim, eu acho que sim Anterior vez Galo Começa o jogo! Vamos lá! Vamos Flamengo Sempre apoiar na sala É com David Luiz, eh? Com David Luiz e Rodrigo Caio Voltou Na saga do Mingao Exatamente Voltou David Luiz Aqui o centro do Flamengo Isso! Isso, isso, isso Amiga Temos que tentar Temos que tentar Sempre E aqui se vem Inglom Centro! Oh! Oh! Rodrigo Caio Muito bom, muito bom Vamos lá! Vamos lá! Oh! Já tentando Fazer o primeiro gol do jogo Ui, se vem aqui Flamengo novamente Com Bruno Paz! Oh! Para você ter assistência Para mim Tinha que assistir Bruno Geek Se arriesgou Bruno Henrique Estou muito bom 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 O chute E Bruno Henrique Também tentando fazer seu gol Gabigol Gabigol procurando Já fez dois gols contra Furacal Já voltou Já voltou Acabou sequia Hoje tem que fazer Também seu gol E se vem aqui Ah! Vamos! Con o que é? Mishael! É como assim Novamente Que jogador Que jogador Mishael Muito bom Muito bom Mishael É o melhor jogador Nos últimos jogos O sea, está bien Está voando, Michael! Melhor temporada do Michael! Melhor temporada do Michael! Um gol mais do Flamengo! E que passe do David Luiz também, né? Que passe do David Luiz? Passe da assistência também do Isla, não? Isla foi a assistência do Michael! Muito bom! Vamos Flamengo! Vamos lá! Passe do canal Mengao! Andragao! Vamos Mengao! Tem que assegurar esta vez! Tem que assegurar que não suceda a mesma coisa do anterior jogo! Temos que marcar um pouco mais! Sim, sim, sim! Os que sejam possíveis! Mas que tipo de cavaleiro é você? Um tipo único! Eu não estou emocionalmente pronto para uma relação desta magnitude! E aí! Isso já é afeto sexual! O que você vai fazer com isso? Eu sou Flamengo! Flamengo! Com o gol do Gobosinho! Que está jogando incrível! É um jogador! Eu sempre acredito! Não é? Sim! Você sempre acreditou! Eu sempre acreditava no Vitinho! Mas na 10 minutos também! Vitinho! Nós já voltamos no segundo tempo! E vamos Mengao! Na segunda parte! Mais gols! Mais gols! Quero um gol do Gabigol novamente! Quero comemorar! Exatamente! Exatamente! O Gabigol! O Gabigol também merece! De todos! De todos! Até de David Luiz! Até o do Guernato! Já venho! Tá bom! Fecha a porta quando sair! Deixou aberta! VOCÊ NÃO TENHO VENHA! Ui! Sim! Tenho duas! Mas a esquerda já ficou surda! Perdão, Kiko! Perdão! É que... Olha! Eu não te vi! Isso! Oi, Michael! Quase! Eu! Quase com o Michael! Eu perdi a ocasião! Que chute do Michael! Muito bom, Michael! Se fazia esse gol de volea! Muito bom, Michael! Que jogador para aplaudir! O melhor do jogo! O melhor do jogo! Chutazo, né? Se vende Gabigol! Se vende Gabigol! Gabigol! Se vende Gabigol! Se vende Gabigol! Para fora! Vamos, vamos, vamos! Gabigol procurando esse gol! Que chute, né? Michael! Uma vez mais criando a jogada de Michael! Ah, Michael! 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 É! 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 Que aconteceu aí? Que chute! É! Te chute! É! 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 Se vê no gombozinho Vem, vamos! Que golazo! Que golazo! Que golazo no mishael! Incribe no mishael! Incribe no mishael! Incribe no puede! Como yoga mishael! Como si me esta boando! Era basco internet! Era basco internet! Era basco pero metio a gol! Que golazo! Novamente incribe lo que esta facendo este jogador! Sin palabras! Eu estou sin palabras! Mishael es un jogadorazo mesmo! Que golazo! Apareció contra Galo! Apareció en este jogo! Contra Palmeiras tambien! Fez dos gols! Muito bom! Para aplaudir a este gancho! Para ver! Vamos! Gostinho! Gostinho! O tchachau! O tchachau é mau! Pega um pega geral! Michelano! Merebe merel merenga muito! Pi xaelzinho! O nosso robôzinho! Vai pra cima! Pra gozar! A saca vai entortar! Ataca aqui, se viene Oh, maldô É gol Oh, Diego Alves Diego Alves Que atajada do Diego Alves Muito bom Não acredito até agora Muitas vezes ele criticou Diego Alves Mas é um goleirazo Goleirazo Oh, noba, 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 noba Gabigol, Gabigol Godinei, Godinei No, eu não acredito Não, não acredito Tenia Godinei Estava sozinho Godinei Godinei, estava sozinho Gabigol, vamos lá Gabigol, mas companheirismo aí É gol, é gol Que dá resistência aí a Godinei Vamos lá Acabou o jogo Flamengo Acabou Ganhou Flamengo Com dois gols Com Michael Aê Jogador da partida, né Sin dúvida alguma Jogador da partida, Michael O melhor Jogador que Que tem agora Flamengo, né Tem uma forma Mas um estado de forma Inacreditável Inacreditável Também Gamon Um trabalho muito legal David Luiz David Luiz da seguridade na saga do Flamengo Junto com Rodrigo Caio Muito bom na saga do Flamengo Muita seguridade agora Parabéns para o Flamengo Para a vitória Todavia Con um jogo menos E ganamos esse jogo Temos só 6 pontos de diferença Com maior gol Com maior gol Que Galo Assim que Temos que acreditar Em essa Em essa vitória Para ponernos Em a luta Pela Pela título Brasileira Exatamente Se você gostou do vídeo Deber me deixar seu like Comenta o que vocês querem Aqui nos seus comentários E inscreva-se no canal É muito importante Vamos Flamengo Acreditar até o final Eu acho que sim Poder virar A Brasileira Eu acho que sim Uma vez Flamengo Você é pra Flamengo Não gostei Que tá ligando Deu o passe Do Vitinho Não gostei Faz tudo isso Faz tudo isso Faz tudo isso Mais de volta